Isaías, capítulo 20, profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos eutíopes. No ano em que veio Tardã a Asdode, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdode e a tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amoz, dizendo, Vai, solta o silício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como o meu servo Isaías andou três anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, Assim, o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito, e assombrar-se-ão e envergonha-se-ão por causa dos eutíopes, sua esperança e dos egípcios sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia, Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrar da face do rei da Síria, como, pois, escaparemos nós.